A missão não vai ser fácil, mas eu confio em você, Mireu. Vai ficar calado, Mireu? Não vai agradecer ao maior entre os maiores? Me perdoe, majestade. Eu perdi a noção das palavras diante de tamanha honra. Eu agradeço a sua confiança. Você deve partir ainda essa noite pra Gilgal. Lá, nas cercanias do acampamento hebreu, no exato local combinado com Samara, prepare-se para capturar a esposa de Josué e trazê-la a seu rei. Farei o que ordena, soberano. Leve cinco soldados com você, isso deve bastar. Um grupo mais numeroso poderia chamar a atenção de algum vigia hebreu. Sim, senhor. E quanto a Samara, o que faremos? Crave sua espada bem no peito dela, Mireu. Ainda não, querida. Pode permitir que ela volte viva ao acampamento. Achei que tinha aceitado meu conselho de matar Samara. Eu gosto dela. Mas é uma hebreia, não é? Prefiro ela morta do que viva. Tenha um pouco de paciência, minha querida. É melhor mantê-la viva até que a guerra esteja ganha. Assim, se precisarmos por algum motivo, podemos usá-la de novo. Então, depois que Josué entregar as armas, o senhor mata todos eles? Inclusive Samara? Exatamente. Ah, como é bom saber que essa história vai ter um final feliz. Eu posso ajudar, papai? Posso matar Josué? Pode, minha querida. Na hora certa. E aí E aí Amém. O grande Adonis Zedek parece inquieto, não acha? Naturalmente, se o plano de raptar Arona falhar, só nos resta a guerra. A questão é, será que ele está preparado para nos liderar contra José? O que foi, papai? Não está gostando dos passos das dançarinas? O quê? Não, minha filha, não é nada disso. A dança está ótima, fluida e bela. Ah, e por favor, nem pense em cortar os pés de nenhuma delas. Rabu! Reúna alguns soldados. Eu tenho que sair e preciso de uma escolta. Perfeitamente, senhor. Onde o senhor vai? Posso ir junto? Posso? Melhor não, meu amor. É um assunto meu. Por favor, não fique brava comigo. Estão esperando o quê? Voltem a se divertir, é uma ordem. Músicos, dançarinas, por favor. Dessa vez parece que vamos conseguir raptar a verdadeira Arona. Tudo isso para chantagear Josué. Pensei que o rei tinha desistido dessa ideia. Pelo visto, não. Estão com medo de enfrentar os hebreus cara a cara. Aí o rei fica inventando esses planos traiçoeiros, essas tramóias. Fale baixo, Miriel. E se alguém maldoso ouve suas queixas? Pode te acusar de estar falando mal do soberano. É que eu não aceito, irmãzinha. Acho uma covardia sem limite tentar ganhar guerra com golpes, traições e... rápidos mulheres. Eu devia ter me negado a realizar essa missão. Devia ter confrontado o rei. Para quê? Para o rei, para aquela princesinha sádica, mandaram a gente jogar os crocodilos. Nina tem razão, Miriel. Tente se acalmar. De cabeça quente só essa ideia é perigosa. E confrontar o rei poderoso é a pior de todas elas. Mas viu! Calma, Beberrão. Já vou! Eu só acho que um guerreiro de verdade não foge à luta. E se não eu, alguém tem que falar com o rei que um líder de verdade não age assim. usando de tramóias e... golpes sujos... para ganhar uma guerra. Não, 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 não. Voltem aos seus lugares, por favor. Ajam como se o rei não tivesse entrado. É só mais uma noite comum e agradável na taberna de Ula. Com a diferença que o maior entre os maiores está presente. Eu... notei o seu incômodo ao ir ao meu palácio. Eu vi que não... não gostou nada de abandonar a sua taberna, os seus clientes. Decidi vê-la aqui então, onde parece sentir-se tão bem. É uma honra recebê-lo, majestade. Mas sua alteza não devia ter se dado ao trabalho. Trabalho algum. Afinal... vale a pena. Estou aqui... diante de você. Na sua... bela taberna. O meu palácio... pode ser bem aborrecido e solitário às vezes. ao contrário daqui, onde todas as noites são agradáveis. Agradeço pela parte que me toca. Não? Eu que agradeço. Soldado! Um pequeno regalo... pelos transtornos que tenho lhe causado. que não tem... 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 Majestade... isso realmente não é necessário. Onde... onde usaria joias tão preciosas? Nora? Aqui mesmo? Ficará ainda mais bela. São seus olhos, Odessa? Olhos que nem sempre veem o que gostariam. Como um súdito que deveria ter partido numa missão vital para os interesses do reino, continua aqui? Por que não partiu de Jerusalém, Mireu? Parto para julgar de madrugada, majestade. O tempo dá e sobra para a hora do encontro marcado com Samara. Isso quem decide sou eu. E quero que vá agora. Vá. Andy? Não quero, soberano. Me perdoe por isso, Ula. Eu prometo que esse será o meu último gesto de autoridade. Enquanto eu estiver por aqui, serei eu o súdito. Voluntariamente cativo da imaginação da rainha. Comida e vinho. Lina é o nome dela. Esse homem aqui tem que alimentar o corpo como qualquer outro. Já a minha alma, eu sei que receberá um verdadeiro banquete proporcionado por Ula e suas magníficas histórias. Pode começar quando quiser, minha doce querida. Vamos lá. Tchau.